Olá pessoal, vamos agora com os destaques de Santa Maria, região da área de segurança pública. Informações que você lê em bem.diario.sm.com.br Wesley Costa, de 22 anos, foi encontrado morto na manhã de quarta-feira na Vila Verde Teto, aos fundos do Parque de Exposições, em Faxinal do Soturno. O corpo da vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo e próximo ao local foi encontrada uma caixa de munição calibre .22 vazia. O aparelho de telefone celular de Wesley foi roubado. O jovem havia desaparecido há dois dias, quando familiares fizeram um boletim de ocorrência. Desde então, a polícia investigava o desaparecimento. Wesley já esteve preso pelo crime de tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica. Porém, o aparelho estava sem sinal. Populares visualizaram o corpo e comunicaram a Brigada Militar, que isolou a área até a chegada da Polícia Civil e agentes do Instituto Geral de Perícias, o IGP. Segundo o delegado Eduardo Machado, que responde pela Delegacia de Polícia de Faxinal do Soturno, ainda é cedo para apontar motivação e autoria, mas a polícia trabalha nas investigações. Outra notícia do BEI, um homem acusado de matar o prefeito eleito da cidade de Piem, no Paraná, em 2016, foi preso nesta quarta-feira em São Pedro do Sul. Hamilton Padilha, de 35 anos, estava foragido do sistema prisional do Paraná, estado onde responde por um duplo homicídio, já que ele também teria assassinado um morador daquela cidade, por engano. Conforme a Delegacia de Polícia de São Pedro do Sul, a prisão ocorreu a partir da obtenção de informações do setor de inteligência da Brigada Militar. Por volta das duas e meia da tarde desta quarta-feira, policiais da Brigada Militar foram até uma revenda de veículos na rua General Canabarro, no centro, onde o suspeito trabalhava. Após ser abordado pelos policiais, Padilha teria se apresentado como Hugo Rubens, utilizando nome e documentos falsos. Ele teria tentado fugir do local, mas foi contido pelos policiais. O suspeito foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal de São Pedro do Sul para exame de corpo de delito e, posteriormente, à Delegacia de Polícia para registro. E, logo após, foi encaminhado ao Presídio Regional de São Vicente do Sul, onde está a disposição da Justiça. Padilha, junto de um comparsa, teria assassinado a tiros o prefeito eleito na época, Loir Drevec, em 14 de dezembro de 2016. O técnico de segurança Genésio Almeida foi morto seis dias antes por estar em um carro semelhante ao de Drevec. Os dois crimes aconteceram na rodovia PR-420. Em 2017, a Polícia Civil apontou que o crime foi planejado e teria ocorrido por ordem do prefeito em exercício, Gilberto Dranca, do partido PSD, e do presidente da Câmara de Vereadores do município, Leonides Mas, do PR. A motivação do crime seriam desacordos políticos. Dranca e Mas são réus no processo, juntamente de Padilha e seu comparsa, Orvandir Pedrini, apontados no processo como atirador e intermediário, respectivamente. O caso foi encaminhado para júri popular e o julgamento ocorre desde terça-feira no Fórum de Rio Negro, cidade vizinha de Piem. Padilha era o único réu que estava foragido até o momento. E para encerrar o Boletim Bay, na madrugada desta quarta-feira, à 1h45 da manhã, um acidente envolvendo dois veículos resultou na morte de um cavalo na faixa nova de Camobi, em Santa Maria. No local, uma caminhonete Chevrolet Spin, que trafegava no sentido centro-bairro, colidiu com um animal. Em seguida, uma Toyota Corolla, ao tentar desviar, acabou atropelando outro cavalo, que também estava na pista. A caminhonete, com placas de Santiago, trafegava em direção a Porto Alegre e era ocupada pelo motorista e mais três passageiros. O veículo pertence à Prefeitura de Santiago. Já no Corolla, com placas de Santa Maria, estava apenas o condutor. Nenhum dos envolvidos ficou ferido. Ainda segundo o relato de policiais, no momento do acidente, haviam três cavalos soltos no local. Esses e outros destaques você lê em bem.diariasm.com.br ou nas nossas redes sociais, arroba bem.noticias. Acessa lá!